Fala aí galerinha no canal do Bril, só de boas Hoje estou aqui com o nosso jogo War Wings Um jogo de avião como vocês podem ver Ninguém é cego Mas vamos lá Hoje vamos jogar mais partidas deste jogo incrível Então vamos lá, lembrando se você quiser se inscrever no canal Se inscreve, se você não quiser É tá bom, bora lá então Bora lá, bora lá Vou destruir geral, vou derrubar geral Bora lá, bora lá Primeira baixa aí rapaz Ah, viado meu hein Ah, vou derrubar com o cara no show velho Ah não Ah não Ô, mas é um viado mesmo hein cara Velho, a gente só fez uma kill mano Uma kill velho Velho, mas é um vi... Mas é tudo um viado Olha só mano Tudo um viado mesmo velho Ah, agora esse cara está ferrado na minha mão Está ferrado Ô viado Ah não Ah, eu não ia perder Putz cara Ah, eu não ia perder Isso é louco Isso é louco Isso cara também tudo ruim Tudo ruim velho Tudo ruim Tudo ruim É, tudo ruim Tudo ruim Tudo ruim Tudo ruim Bora lá Vamos nessa Bora Bora Hora do show Porra Bora, bora Bora hein Nossa, agora eu vou ser destruidor Eu sou destruidor com o seu avião Vou destruir geral mano Vou destruir geral Meu primeiro avião vai ser ele hein Ó Ó Eeeeh 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 Esse é o matador Eeeeh 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 Amém. Ganhamos! Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, pra você ir no canal, beleza? Então é isso galera, valeu, falou e fui!